Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgotos. Um em cada quatro jovens deve abandonar o ensino médio até o final do ano. Vendavais, incidência de raios e proliferação de insetos são mais propícios nesse período de chuva. Mudanças no vestibular 2018 da UFPA. A cartilha do participante da redação do Enem 2017 e exposição revela auxílio de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar de contratação de eventos. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente e qualidade de vida. Um estudo divulgado no Atlas do Esgoto apontou as principais informações sobre os serviços de esgotamento sanitário no país. A pesquisa foca na proteção dos recursos hídricos e no uso sustentável para a diluição de efluentes. A falta de tratamento adequado de esgoto prejudica inúmeros brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, 45% da população brasileira não tem acesso a serviços adequados de esgoto. A publicação aponta que 43% das pessoas são atendidas por rede coletora e estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa, 18% tem o esgoto, mas não é tratado e 27% não tem qualquer atendimento. A carência em tratamento pode causar danos ao meio ambiente. O principal problema da ausência de rede coletora é certeza de contaminação desse lençol de superfície. e as pessoas captarem essa água para consumo próprio. É necessário que essas pessoas entendam principalmente que poço não é uma coisa tão simples. Só existem dois profissionais que trabalham abaixo da terra, com informações que conhecem a terra em profundidade. É o geólogo e o engenheiro de mina. E no caso o engenheiro de minas é bem específico, ele trabalha diretamente na área de mineração. Então sempre que forem mexer com água, procurem um geólogo. É só procurar na internet, vocês vão encontrar um geólogo, hidrogeólogo especialmente. Esses são os melhores para trabalhar, é uma especialidade da geologia. O norte é a região que mais sofre com a falta de saneamento básico no país. Apenas 9% da população tem acesso a esses serviços. No Brasil, apenas 27% das pessoas são beneficiadas. 96,7 milhões de brasileiros estão sem saneamento básico. A cidade de Belém, ela está com tratamento de esgoto em cerca de 8% da cidade. Alguns bairros em parte, como por exemplo Batista Campos, Bengui, Augusto Montenegro, Nazaré, Comércio, Cidade Velha e alguns outros. A alternativa é fazer uma obra com esgoto em 100% da cidade. Atualmente nós temos, como eu falei, 8%. Só que para fazer isso em uma cidade estruturada como Belém, sai oneroso, o custo é muito alto. Em Belém, um dos principais problemas é a falta de redes coletoras. Algumas áreas da capital dispõem do serviço adequado. Além de esgotos, fossas também devem ser instaladas em locais que não prejudiquem o solo. Fossas adequadas, fossas com filtro anaeróbico, fossas anaeróbicas com lançamento em profundidade ou na superfície do solo, fossas ecológicas, tem vários tipos e elas não são caras. Existem fossas que você pode fazer, por exemplo, com caixa d'água de fibra de vidro. Você cava no chão e faz três sequências em degraus e um tratamento em cada um isolado, fechado. Forma-se uma colônia de bactérias em profundidade e essa colônia mesmo destrói. Quando você lançar no solo, ela já está limpa. 98% ou 9% de pureza. Então, eu aconselho, nesse caso, consulte um engenheiro sanitarista. Ele vai saber fazer um projeto e não são projetos caros. O especialista aponta soluções para atender a população. Na área metropolitana de Belém, nós temos três lençóis de obtenção de água. O primeiro é o da superfície e esse é que é o impactado com a questão da ausência de esgoto em maior parte das cidades. Ele agride água na medida em que as pessoas fazem poços rasos, nessa altura, que vai até uns 15, 18 metros de profundidade, e aí a captação de água certamente vai estar contaminada. O conselho é que todas as vezes que for contratar alguém para perfurar o poço, contrate também, junto, exija da empresa a presença de um geólogo, para que ele possa fazer o projeto do poço adequado e a pessoa possa ter uma água de qualidade. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado este mês, apontam que o Brasil gasta mais do que arrecada com a violência que atinge as grandes capitais e municípios brasileiros. De acordo com o IPEA, somente no ano passado, o custo com a violência ultrapassou os 370 bilhões de reais, valor que pesa diretamente no bolso do brasileiro, já que esta receita poderia ser investida em outras áreas importantes para o desenvolvimento do país, como a saúde, a educação, o saneamento e o transporte. A pesquisa aponta que os maiores gastos foram envolvendo despesas para o tratamento de vítimas da violência, assistência médica e segurança nas unidades prisionais. Ainda de acordo com o IPEA, o Brasil gasta cerca de 6% do que é arrecadado pelo país ao ano. Outro fator detectado na pesquisa é que, em grande maioria dos casos, as vítimas da violência são jovens em idade produtiva. O brasileiro também está gastando mais do que pode para se prevenir da violência. Segundo o comparativo do IPEA, se somados impostos envolvendo segurança pública, saúde, pagamento de despesas de presídios, aos gastos de segurança pessoal, cada brasileiro desembolsa por ano R$ 1.800. E agora vamos falar de educação. Outro estudo apontou que um em cada quatro jovens deve abandonar o ensino médio até o final do ano. Isso corresponde ao universo de 2,8 milhões de pessoas, o que equivale a 20% entre os 10 milhões de jovens estimados no país que deveriam estar frequentando a escola. Segundo o estudo, a cada ano, quase 3 milhões de jovens abandonam a escola no Brasil. Os dados são do estudo Políticas Públicas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens, elaborado pelo Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, divulgado esta semana. Até o final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vão abandonar seus estudos. Não vão se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. Ainda de acordo com o estudo, mais da metade desses jovens, 59%, vai concluir o ensino médio com no máximo um ano de atraso. Além de todos os problemas que isso provocará no futuro do jovem e para o país, a evasão e o abandono escolar dos jovens também implicam em prejuízo econômico. Por conta desta realidade, cerca de 35 bilhões por ano são desperdiçados no país. As redes sociais se tornaram grandes aliadas para profissionais que buscam melhorar o desempenho no mercado. Montar estratégias para alcançar o público-alvo é uma das novas práticas. Quem nunca procurou uma oportunidade profissional nas redes sociais? Em alguns casos, a presença nas redes de relacionamento é essencial para quem procura oportunidades no mercado. Eu não tinha posicionamento nenhum. Eu não utilizava as redes sociais para divulgar meu trabalho como coach. Eu fiz a minha preparação toda de forma muito sólida, mas a forma como eu vendia o meu trabalho, eu divulgava o meu trabalho, era a forma tradicional, no boca a boca. A maneira de se comportar auxilia até no desenvolvimento profissional. Eu comecei a perceber que eu tinha que ir atrás desse público. E através de um especialista, eu consegui trabalhar uma estratégia, eles conseguiram montar uma estratégia para que eu conseguisse alcançar esse meu público e esse meu público também tomasse conhecimento. Primeiro que eu existo e depois dos serviços que eu estou oferecendo que podem atender a demanda deles. A postura na internet, pesquisas de mercado e estudos de público podem favorecer a carreira. Eu aprendi que o marketing digital, ele é uma ferramenta muito importante para o profissional que quer divulgar o seu trabalho. Na verdade, é a forma mais efetiva. Então, da feita que você consegue identificar realmente quem é o teu público-alvo, quem está precisando daquilo, identificar as dores dele, você é mais assertivo. Você concentra mais esforços, mais energia naquela pessoa. Especialistas ajudam quem quer se recolocar no mercado. A melhor maneira do profissional, da pessoa se posicionar na internet, é pensando como ela acha que as pessoas que estão ao redor conseguem reconhecer nela o serviço que ela presta. Eu preciso pensar se eu falo do meu trabalho, se as pessoas sabem o que eu faço do meu trabalho, como eu apresento o meu trabalho e se eu sou uma empresa, da mesma forma. Eu preciso mostrar, ter um posicionamento muito assertivo do meu trabalho para que os meus clientes tenham uma noção clara da minha credibilidade enquanto profissional. Mas todo cuidado é pouco quando se trata de exageros. As mídias sociais, hoje em dia, elas são um grande potencial para ajudar ou para atrapalhar profissionalmente. Quando a pessoa se envolve muito em casos polêmicos na rede, quando cria muitos conflitos, isso com certeza pode refletir na imagem dela profissional. Oferecer aos seus seguidores uma imagem adequada é uma das dicas. As plataformas digitais, elas hoje em dia são muito boas para quem está precisando se recolocar profissionalmente. Tanto o Facebook como o LinkedIn, eles têm uma proposta muito boa para você trabalhar a sua imagem profissional. A forma de administrar as redes sociais possibilita também o recrutamento por empresas. Os perfis sociais, hoje em dia, eles são muito investigados. A gente tem a ilusão de que não, de que tudo que nós postamos ali se perde. Mas, na verdade, é um grande arquivo pessoal seu, tanto profissional como pessoal. Os perfis pessoais, principalmente, as empresas avaliam ali todas as suas características, o que você tem de melhor e o que você tem de pior também. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os direitos e deveres de quem contrata empresas para a realização de eventos privados, como aniversários e formaturas. O advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre o assunto. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente sabe que ninguém vive sem os momentos de lazer. Por isso, são inúmeras as realizações de eventos. É importante, na hora de contratar a empresa, ficar atento às regras exigidas dentro do contrato. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente vai começar a nossa entrevista com o advogado Paulo Barradas, já com algumas dúvidas que chegaram para a gente ao longo da semana. Doutor Paulo, a gente começa falando com o Fabrício Cardoso. Ele é do bairro de Canudos, aqui de Belém. Ele diz assim, ele fechou um contrato com uma empresa de formatura e ele parcelou em quatro vezes o pacote dele. Ele fez todos os pagamentos em dia. Entretanto, quando acabou esse pagamento, surgiu uma dívida extra que a empresa não tinha cobrado para ele. A empresa disse que o seguinte, era um reajuste que ocorre anualmente no contrato. E ela está cobrando agora esse boleto. Ele quer saber se isso é certo. Olha, Fabrício, é importante ler o contrato para verificar se esse reajuste existe ou não existe no contrato. Caso ele exista no contrato, tem que verificar se o valor é exatamente aquele. Se o índice de reajuste constante no contrato autoriza aquela cobrança. Caso o reajuste não exista, a empresa está lhe fazendo uma cobrança indevida. Quando a empresa me faz uma cobrança indevida, eu devo me defender pedindo que ela me indenize no valor do dobro do que ela está me cobrando, que é o processo de repetição de um débito. Se a cobrança for devida, ou seja, era realmente para ter essa correção, mas a empresa está me cobrando num valor superior àquele que nós contratamos, a indenização aí deve ser no valor simples. A empresa deve me pagar o valor que ela está me cobrando. Então, corre para o teu contrato, Fabrício, e confere se existe ou se não existe esse reajuste. E aí, nós vamos ficar com a possibilidade de estar em uma dessas duas situações que eu lhe falei. Outra dúvida é da Luciene Moraes. Ela é de Parintins, no Amazonas. Ela diz assim, ela se formou há um ano e até o momento ela não recebeu o álbum de formatura dela. Ela já solicitou várias vezes, mas a empresa sempre afirma que ela está providenciando. Ela não sabe se extraviaram as fotos, ela quer saber o que ela pode fazer. Pois é, Luciene, isso aí é um ano, já seria um tempo mais do que razoável para a empresa ter concluído este produto que já lhe vendeu e que já recebeu por ele e já ter feito a entrega para você. É muito importante que você que ainda não recebeu, pegue o seu contrato, os recibos que você pagou e busque o PROCON de sua cidade, porque a empresa vai ser instada a dar conta daquilo que lhe vendeu e não lhe entregou. Agora, outra dúvida que a gente tem é do Cleiton Santos, ele é de Marapania, aqui no Nordeste do Pará. A gente agradece a participação de quem está aí nos nossos municípios do interior do Estado. Ele diz o seguinte, ele se formou em março deste ano. A formatura, de acordo com o contrato inicial, seria no auditório da UFPA, mas os dias antes do evento, ele recebeu um e-mail da faculdade informando um novo local para a realização. No dia do evento, o auditório não suportou todos os alunos, esse auditório trocado e seus familiares, eles assistiram a solenidade em pé e do lado de fora do local. Ele diz, realmente uma falta de respeito com todos nós. Esse episódio se encaixaria de alguma forma em danos morais? Sim, Cleiton. Bom, primeiramente, um forte abraço a todos de Marapania, tanto da sede como da zona rural. Pessoal aí de Vila Maú, muito querido, de Cristolândia, Cristolândia que de vez em quando faz uma promoção aí, porque está na construção de sua igreja. Veja bem, já foi concedido o grau a você, já houve o evento. O evento não foi da forma como deveria ser feito e deixou você e sua família constrangidos, e seus convidados, constrangidos pela forma como foi feito. Então, essa dor que você sentiu, que não reflete um prejuízo material, ela deve ser avaliada em juízo, porque ela consiste, provavelmente, numa perda moral que você teve e que a ela vai ser correspondente um valor moral que deve lhe ser pago a título de indenização, Cleiton. Outra dúvida é da Ariane Barbosa, ela é do bairro do Telegrafo, aqui de Belém. Ela diz assim, a faculdade que ela está se formando tinha contratado uma empresa de formatura, além da festa, que oferecia a beca, mas elas romperam esse contrato, e a nova empresa contratada não oferece o traje que seria a beca, sendo que no contrato da faculdade afirma que eles ofereciam esse serviço. O que ela deve fazer? O aluno, o colando, não tem nada a ver com o fornecedor da faculdade. Se a faculdade informou ao colando que ele vai ter determinado serviço, ele tem que ter determinado serviço, e a faculdade que já se comprometeu a isso, porque já informou que vai ser daquela forma, vai ter que contratar uma outra empresa que preste esse serviço. O que ela não pode é faltar com aquilo que ela prometeu, porque aí ela incide numa conduta que não é garantida pela lei. Então busque, inclusive pode ser através do PROCON, essa questão que foi colocada pela cliente da prestação das becas ou não. Outra dúvida é da Letícia Azevedo, ela é de Macapá, lá no estado do Amapá. Ela descontratou uma empresa para fazer os 15 anos da filha dela, e no dia do evento, eles ofereceram comida fria e poucos garçons para servir às mesas, sendo que no contrato não era o que isso afirmava. Ela diz de que maneira ela pode proceder contra essa empresa. Letícia, como agora já aconteceu a festa de sua filha, a comida já foi fria, os garçons já foram insuficientes, contrariando ao contrato, que certamente as cláusulas do contrato falavam de um evento razoável, um evento dentro das condições e de preço, compatível com o preço que foi cobrado. Já que já aconteceu o evento, resta você apurar isso nas indenizações. Essa situação, eu acho que muito além do dano moral, nós temos aí um dano material, porque você pagou por um serviço que no contrato dizia que era de uma forma e acabou sendo de outra. Você pagou por produtos? Ora, se você está comprando alimento, esse alimento já servido e não alimento pré-cozido, esse alimento tem que ser servido no ponto certo da temperatura para ser consumido. Isso tudo deve ser apurado em juízo, busque-se o advogado ou o defensor público. A Lei Chagas, da Marambaia, também aqui em Belém, ela diz assim, contratou uma empresa para fazer o aniversário de um ano do filho dela. No contrato, diz que a central de ar deveria ser ligada apenas na hora do evento. entre 19 e até a meia-noite. Isso está correto? Os convidados que chegarem cedo ficarão sem o ar-condicionado? Não, Laís, isso não está correto. É um absurdo e essa cláusula é abusiva. E como toda cláusula abusiva, a lei não lê ela no contrato. É como se ela não existisse. A própria lei anula. Ora, veja bem, como é que eu posso iniciar um evento se a temperatura local não permite o início desse evento? Todos nós temos o direito constitucional a um meio ambiente equilibrado. Um meio ambiente equilibrado significa um meio ambiente em condições de temperatura, em condições de luminosidade, agradáveis, confortáveis ao ser humano. Ora, se na vida prática todo mundo já tem esse direito, imagina num contrato onde a empresa está recebendo por isso. Essa cláusula é abusiva, não tem nenhum valor. Busque a justiça, que é muito importante no seu caso. O Cícero Santos de Marituba, ele diz assim, ele quer fazer uma festa de confraternização no final do ano entre os moradores da rua, na rua dele. Ele quer saber que tipo de autorizações eles têm que buscar, porque eles temem que a polícia vá e feche o evento deles. Pois é, Cícero. Aí a sugestão é a seguinte. Existe o espaço público e o espaço privado. Me parece que você não tem interesse de fazer uma festa pública. Você pretende fazer uma festa privada, então você deve buscar um local privado. Porque a rua não é de propriedade dos moradores. A rua é de propriedade de todo mundo. A rua é de uso público. As praças, as praias, as calçadas, são bens públicos de uso comum. Qualquer pessoa pode usar e ninguém pode usar aquele bem com exclusividade. Não, isso aqui é só meu. Então a minha sugestão é que você busque um local, já que deseja uma recriação privada, busque um local privado para oferecer essa festa ou para promover essa festa, que é a única forma que você tem de garantia de que o local não vai ser penetrado por pessoas alheias ao seu evento, porque é privado, está sendo feita num local privado. Se for feita num local público, necessariamente será um evento público. Dr. Paulo, recentemente a gente viu, divulgaram nas redes sociais, vídeos de um tumulto que ocorreu em uma festa de formatura no estado do Maranhão, justamente por conta de irregularidades da empresa que organizou a festa. Para evitar esse tipo de coisa, o que as pessoas devem ficar atentas na hora de contratar um evento, uma empresa para realizar seu evento? A festa de formatura, ela traz uma potencialidade de conflitos muito grande, porque ela é contratada muito tempo antes do seu acontecimento. Então é importante a empresa que contratou ter garantias de que vai receber o dinheiro dela e os estudantes que contrataram, os acadêmicos que vão concluir grau superior, ter uma garantia de que aquilo que eles estão pagando vai ser oferecido. Então, é possível que a empresa, ao firmar o contrato com os estudantes, exija, por exemplo, um seguro que evite a saída de pessoas daquele evento, reduzindo assim o pacote, o valor do pacote contratado, porque ela talvez não tenha como contratar dentro daquela mesma qualidade, abaixo de uma determinada quantidade de pessoas. De outro lado, os estudantes que firmam o contrato com essa empresa devem exigir alguma garantia, que pode ser um avalhista ou um fiador que vão garantir este contrato, garantir que a execução desse contrato vai ser da forma como está sendo contratado, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Vamos imaginar que a empresa, por condições estranhas à sua vontade, ela venha a fechar antes do evento. E o dinheiro que a turma pagou vai ficar por isso mesmo? Não, tem que ter alguma garantia. Nesse caso, o fiador, o avalhista, arcariam com esta devolução do dinheiro devidamente corrigido, com o seu patrimônio próprio. Este é o ideal para que ambas as partes no contrato fiquem absolutamente seguras. Até porque o contrato, ele deve servir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para tornar as pessoas inseguras, as pessoas preocupadas. Então, ambas as partes estando garantidas, é o melhor caminho que nós temos para que o contrato sirva para a felicidade de todos. É importante sempre lembrar, né, doutor Paulo, que assim como a gente tem direitos, também as empresas têm os direitos delas e ambos têm direitos e deveres nesse caso. Sem dúvida, nós não podemos tornar nem fornecedores, nem consumidores vilões de antemão. Evidentemente que a lei do consumidor, ela protege o consumidor por ser a parte menos favorecida de antemão. Mas não significa dizer que o consumidor, por exemplo, não vai pagar aquilo que consumiu. Ele é obrigado a pagar, porque senão ele deixa de ser consumidor. Então, as partes têm direitos e deveres e têm que honrar esses direitos e deveres na forma da lei para que a relação seja equilibrada. Fora disso, infelizmente, o Poder Judiciário tem que agir buscando o reequilíbrio dessas relações. Tá certo, doutor Paulo. Obrigada pela sua participação. Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de clima. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, é preciso estar mais atento ao clima neste mês de outubro. É que a transição do período seco para o mais chuvoso é propício para eventos meteorológicos, como vendavas e incidências de raios. Segundo a SEMAS, nas regiões sul-sudeste e sudoeste do Pará, haverá chuvas com mais frequência neste mês de outubro. A transição do período seco para mais chuvoso se torna propício para vendavais e incidências de raios. Ainda, segundo o boletim divulgado, o aumento das chuvas e raios já eram previstos para outubro, mas é preciso cuidados, como ficar protegido e abrigado nos momentos de chuva, não ficar embaixo de árvores e não utilizar equipamentos ligados à rede elétrica durante a chuva. Ainda de acordo com a SEMAS, na região norte e nordeste do estado, que compreende a ilha do Marajó, a região da Calha Norte e a região metropolitana de Belém, prossegue o período menos chuvosos, com chuvas rápidas e de volumes reduzidos. Com o início do período chuvoso no sul do Pará, as regiões ainda vão experimentar tempo quente durante o dia, mas a temperatura vai ficar mais baixa em relação aos últimos quatro meses. A tendência é que a temperatura máxima nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado permaneçam entre 32 e 34 graus. As maiores temperaturas vão ocorrer na região metropolitana de Belém, que podem alcançar de 36 a 37 graus. No norte e nordeste do Pará, vai chover dentro do esperado, em forma de pancadas no período da tarde e início da noite, com tendência de uma chuva passageira. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Mudanças no Vestibular 2018 da UFPA, a cartilha do participante do Enem 2017, e a exposição revela o sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de vestibular. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no processo seletivo para 2018. Mais de 7 mil vagas são ofertadas em todo o Estado. As inscrições irão até o dia 30 de outubro. As inscrições para o processo seletivo da instituição podem ser feitas até o dia 30 de outubro no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. A instituição continua com a isenção da taxa para cotistas, alunos de escolas públicas ou privadas que tiverem bolsa de estudo. O preenchimento das vagas para os cursos ofertados continua com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2017. Neste ano, os estudantes também podem se inscrever no curso de bacharelado em desenvolvimento rural, ofertado pela primeira vez. O curso oferta 45 vagas. E ainda falando sobre educação superior, faltando menos de três semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou a cartilha do participante da redação do Enem 2017. E entre as regras está o respeito aos direitos humanos. O candidato que defender ideias avaliadas como contrárias aos direitos humanos poderá receber nota zero na redação. De acordo com a cartilha do participante da redação do Enem 2017, divulgada nesta segunda-feira, ferem os direitos humanos ações como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Ou seja, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas. A cartilha também apresenta, como contrária aos direitos humanos, a incitação a qualquer tipo de violência, seja por motivos de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Além de explicitação de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. De acordo com o Inep, a redação que faça apologia a estas ideias pode receber nota zero. A prova da redação, que será aplicada no dia 5 de novembro, exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo ou argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O candidato deve apresentar uma proposta de solução para o problema proposto, a chamada intervenção, respeitando sempre os direitos humanos. O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Registros Públicos, promove no próximo dia 20 de outubro, a ação social, o registro de nascimento e os direitos de cidadania. A ação será realizada na paróquia de São Sebastião, no bairro da Sacramenta. A organização do evento vai disponibilizar 800 cenas para que a população tenha acesso aos serviços de emissão de certidão de nascimento, retificações de registro do documento, segunda via de registro de casamento, nascimento e óbito, gratuitamente. Nos últimos dias, Belém tem registrado períodos de chuvas intensas, além do transtorno com os alagamentos e congestionamentos no trânsito, outro incômodo são os insetos que surgem em quantidade e podem até trazer riscos à saúde. Se alguns carapanães incomodam, imagina muitos. Que não é fácil, a gente já sabe, mas pode ficar ainda mais difícil. As notícias não são as melhores, afinal, se em dias comuns eles já entram sem serem convidados, nos chuvosos eles se proliferam e tomam as residências. Isso mesmo, as chuvas propiciam a proliferação dos mosquitos. E mais, destroem os ambientes de muitos insetos que, para se abrigar, procuram as nossas casas. Sim, isso é comum no inverno, porque eles têm esse surgimento devido ao grande índice de chuvas que fazem com que onde esses insetos vivem, fiquem ruins para que eles possam continuar vivendo. Então, eles buscam abrigo nas residências das pessoas. Os principais invasores são pequenos e, portanto, acessam as casas com facilidade. Os mais comuns são os insetos que já ocorrem no nosso peridomicílio, quer dizer, nos entornos das nossas residências. E, na verdade, vão ser quem? As moscas, os carapanãs ou mosquitos, os cupins, os grilos, as paquinhas. Esses são os mais comuns, porque eles vivem, na maioria das vezes, em relação ao solo e onde desenvolvem seus ciclos de vida. Com o aumento das chuvas, o solo fica muito encharcado, então eles procuram um abrigo para continuar vivendo. Dentre os insetos descritos, apenas uma espécie causa malefícios à saúde, o Aedes aegypti. E isso só se estiver infectado. Considerando que entre os mosquitos, não somente os carapanãs comuns, nós temos também o Aedes aegypti, aumenta realmente o número de insetos dessa espécie que vão estar cometidos com as transmissões das doenças, como a dengue, chikungunya, que a gente já conhece, estão divulgados na mídia. Quem quer se livrar dos insetos deve usar repelentes, inseticidas ou produtos similares, ou então esperar passar o período chuvoso. Tem que fazer o controle dentro do que você possa estar sentindo que está sendo muito incomodado. Então, usar um inseticida comum porque não tem o que fazer. Eles vão vir de qualquer forma em busca de abrigo. Tem que considerar que, por exemplo, as espécies como os carapanãs, que necessitam realmente de água para se desenvolver, fazer parte do seu ciclo de vida, então, nesse período, aumenta muito o caso da proliferação real desses carapanãs e aí, por isso, vai ter que combater normalmente com inseticidas, tentar repelentes. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira na capital paraense será de tempo parcialmente nublado e com chuvas isoladas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Castanhal, nordeste do estado, a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Macapá, capital amapaense, a meteorologia prevê tempo parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. E hoje à noite, no Círio Musical, é a vez do Padre Sidney fazer a sua apresentação. O show será na Concha Acústica da Praça Santuário, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Televisão. Com a intenção de valorizar a história da maior manifestação religiosa paraense, acontece no Banco da Amazônia a exposição Círio de Nazaré de Belém do Pará, Patrimônio Cultural da Humanidade, com 17 réplicas e 3 mantos originais produzidos para a imagem peregrina. A mostra, com curadoria de Darcilene Costa, resgata a história e a memória do Círio a partir dos mantos. A exposição traça um panorama histórico e emotivo aos visitantes, a partir da contemplação da cultura do feito à mão, na tarefa de confeccionar os mantos usados pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A mostra conta ainda com objetos e mantos cedidos pelo Colégio Gentil Bittencourt, além de imagens fotográficas. Integram a mostra ainda objetos utilizados na confecção dos mantos, revelando os bastidores do ato de decorar os mantos com os fios e a pedraria. Na exposição, o público também pode conferir quatro imagens fotográficas do Círio, em preto e branco, feitas a partir do olhar sensível e do talento fotográfico de Hermes Júnior, obra artística eleita a revelação do Círio 2017. A exposição está disponível no Espaço Cultural Banco da Amazônia até o dia 27 de outubro, de 9 da manhã às 3 da tarde. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, passaparte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto